Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, numa friada, numa ventania, num tempo rótulo, mais ou menos, mais ou menos, mostrando uma bike que não é mais ou menos. Essa bike é massa. Mostrando uma montagem da loja que é absolutamente mero, com tamanho 21. Então, se você é grandão, se você tem aí a partir de 1,85m, essa bike vai ficar bem legal pra você, com quadro em alumínio, componentes de 27 de velocidade, Sun Race, câmbio traseiro Sun Race, unitão, B de vela Shimano, câmbio dianteiro também Sun Race, e com freios a disco de acionamento hidráulico da TEC, aquele freio bacana que já vem com óleo mineral na mangueira. Os trocadores também são Sun Race, suspensão dianteira com regulagem no retorno. Desperta Aro 29, suspensão de 100mm de curso, quadro em alumínio, componentes de 7 velocidades, com um mix ali de Sun Race e Shimano. Esse guidão HIT aqui, que é bem legal, esse guidão que tem um design diferenciado, muito bacana. E tá aqui, de R$ 2.590,00 por apenas R$ 1.999,00 aqui na Jamur Bikes. Isso você pode fazer em até 10 vezes, sem juros, ou então ganhar, ou descontar essa vista R$ 1.800,00 pagando na bucha em dinheiro, em notas de R$ 1.50,00, você leva essa bike aqui. Tamanho 21, o cara tem mais alto que eu, tá vendo aí, que eu dei um rolê com ela. A bike fica grandona pra mim, eu que tenho R$ 1.82,00. Então você aí na faixa dos R$ 1.90,00, tenho certeza que essa bike vai atender você perfeitamente. Você não vai achar uma bike de R$ 2.000,00 com freios a disco hidráulicos, com óleo mineral, certo? Aqui na Jamur Bikes você acha. Sempre trazendo as melhores soluções para os seus pedais. E você sabe, pra me seguir nas redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram, deixar o seu like, comentar, compartilhar esse vídeo com a galera. Valeu, abraço, tchau, que tá frio!